Sobre a estrutura do clube, vai sempre tem que investir, isso é constantemente, né, você vai ter que investir, quando você investe, você tem que manter, tudo tem custo, custo pra você construir, custo pra você se manter, eu volto a dizer de novo, o nosso maior patrimônio é o sócio, entendeu, então por isso que tem que ter, a gente, o clube tem que ter bastante sócio que é o patrimônio que ele patrocina o clube, poder viver isso daí, poder ter estrutura, poder manter estrutura, né, esse é o maior patrimônio do clube, é o nosso sócio, né, ele fica sócio lá, ele vai manter o clube, vai conseguir ter construção de dar estrutura pro clube, aumentando a estrutura e também depois conseguir manter a estrutura, porque não adianta você fazer um campo, como a gente queria fazer, trocar o gramado lá, gasta quase 600 mil reais pra trocar o gramado no Humberto Reale e não tinha água, tinha como manter depois, que ia gastar quase 40, 50 mil reais de água, aí conseguimos então estruturar, fazer um poço artesiano, então hoje a gente já tem água, agora já dá pra pensar em fazer um gramado, então já começa a mudar um pouquinho, né, mas temos que ter sempre aí, reforçando que o nosso patrimônio é o nosso sócio. Sobre a base, vai, o nosso trabalho tem, o Salmeiro tem que muito agradecer o trabalho do Kik, né, da Kik Go, que nos últimos anos vem aí dando alguns frutos aí, né, temos alguns meninos já no profissional, ele tem contrato até o final da Copa São Paulo Júnior, então vai dar tempo da gente conversar bastante com ele, analisar, fazer um novo projeto junto com ele, ou de repente o clube assumir a base também, isso é tudo conversa, então tem que sentar e conversar e planejar. Como valorizar a marca São Bento? Valorizar a marca São Bento, eu acredito que é fazer, distribuir escolinhas, né, poder fazer projetos de escolinhas, que você vai fazer crianças com a marca São Bento, que é o principal que eu acredito que você vai fazer mais torcedor de São Bento, é ter criança falando o nome de São Bento, então no meu projeto, na minha ideia é ter bastante núcleos, né, a marca São Bento, começar a distribuir para as escolinhas, depois fazer trabalhos nas escolas, né, municipais, estaduais, aí, principalmente lá, toda a cidade, na cidade das regiões, para poder divulgar o nome do São Bento. Esse é um trabalho que eu vou pedir ao marketing, para poder, o diretor de marketing poder executar isso.